Bom, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, eu vim de táxi agora. Eu vim de táxi e o taxista, ele tava reclamando, da viagem inteira reclamando do Uber. Aí eu descobri que taxista odeia o Uber. Você quer xingar um taxista, chama ele de Uber, dá uma merda fodida, né? E o Uber, quando veio aqui pro Brasil, o Uber veio lá dos Estados Unidos, pra quem não sabe, e quando eu veio aqui pro Brasil, a gente esperava o Uber lá dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, o Uber é totalmente diferente, é um carro bonitão, executivo, todo, porra, todo tecnológico, né? E aí teve aquela discussão aqui no Brasil, quando chegou, tem mais ou menos uns três anos e meio, teve a discussão, o que é melhor, táxi ou Uber? Todo mundo perguntava, o que é isso? Aí o cara falou, não, melhor o Uber, né? Melhor por quê? Melhor que um Uber é porque é um carro executivo, bonito, preto, motorista, ele tá de terno, ele desce do carro, ele abre a porta pra você, fala, senhor, por gentileza, você pode entrar por gentileza? Fala, por gentileza, ninguém nunca falou gentileza comigo, não é que eu vou entrar, não é que você entra por gentileza, né? Ele fala, por gentileza, tem água, fica à vontade. Pô, nem queria água, mas por gentileza, vou até tomar um banho, tem toalha, como é que funciona, né? A gente não entendia muito. Só que o Brasil tem um negócio muito foda, que eles pegam as coisas que funcionam fora do Brasil e trazem pro Brasil e transformam em uma coisa pior. E agora qualquer pessoa pode ser Uber, qualquer pessoa. Você mora no Capão Redondo, tem uma carroça, pode ser Uber. Outro dia eu pedi um Uber, chegou um carro mil, né? Parou na porta, assim, aquele carro mil, pequenininho assim. Aí eu falei, moço, desculpa, eu tô esperando o Uber. Aí ele falou, não sou eu. Falei, não, não é não. Aí ele falou, não sou sim, eu falei, essa porra aqui não é Uber não, querido. Falei, sou sim, ó, tem água, tem balas, meu irmão, você não tem um carro, como é que vai ser, né? Eu monto em você, como é que vai ser isso? Você para louco. E aí tem o Uber compartilhado. O que é o Uber compartilhado? Do lotação. Só que num carro pequeno, né? Eu não sabia, eu pedi com a minha namorada, quando chegou, eu falei, bem assim, vai na frente que eu vou atrás que eu vou escrever uns textos, né? Quando eu abri a porta do carro, assim, na parte de trás, assim, tinha um casal. Falei, moço, esqueceram o casal aqui, ó. Como é que funciona isso, né? Tem que ligar para achar os impedidos. Aí ele falou, não, não, calma, é que você está aí pegando um Uber compartilhado. Eu falei, como é que funciona isso? Ele falou, não, a gente pega as pessoas que estão indo no mesmo destino, aí fica mais barato para todo mundo. Eu falei, ah, fica mais barato, é interessante, mas qual casal que vai descer antes? Eu, meu namorado e esse casal aqui. Ele falou, não, nenhum de vocês é o que está no porta-malas. Olha que louco. Vai virando um negócio, né? Vai virando um negócio louco. É um problema, é um problema. Mas eu não sei, eu estava comentando ali, porque é muito bacana o nosso trabalho, sabe? A gente faz comédia, é muito legal, porque a gente bebe e vem aqui e fala bobagem, é muito bom. Mas o mais importante é você trabalhar naquilo que você gosta, independente da sua profissão. Você, por exemplo, qual é o seu nome? Davi, qual a profissão que você tem, Davi? Oi? Desempregado, Davi, muito bom, profissão muito bonita, que estimula outras pessoas a tentar correr atrás de outra coisa. Você, qual é a sua profissão? Desempregado também. Ah, a plateia maravilhosa que nós temos aqui hoje. Você? Ah, muito bem, arquivista, muito bonito esse projeto, né? Todo mundo, importante você trabalhar naquilo que você gosta. Mas mesmo desempregado, você deve ter uma profissão. Qual a sua profissão? Desempregado mesmo, assim, carteira mesmo, assim, o cara que gosta de ser desempregado mesmo. Ah, vagabundo, entendi. Agora, mas tem profissão, que eu acho que não combina, assim, não é que eu não combino. Tem profissão, eu não estou sendo homofóbico, pelo amor de Deus, mas o que eu vou falar aqui, eu gosto... Pô, tem vários amigos gays, vocês viram entrar alguns e vão entrar outros. Eu gosto muito, tem vários amigos, mas os amigos gays... Eu tenho um amigo que é piloto de avião, eu acho que não combina muito, assim, sabe? Eu acho que eu falei pra ele, eu falei, cara, não combina, porque a gente sempre espera aquela voz de piloto de avião, que é aquela voz daquele cara que acabou de beber um refrigerante com gás, sabe? Que você pensa, senhoras, senhoras... Você acha que vai arrotar a qualquer momento, né? E quando é um piloto gay, é diferente, assim, Senhoras e senhores passageiros, aqui é o comandante Marcelo. Estamos vindo com o destino a pau grande, arrepiai, ó, quer dizer, não combina. Acho... Acho... Policial também, policial assim, parado, bandido! Eu vou atirar, hein? O cara fala, não vai, não vai atirar, não vai atirar, né? Ourologista gay, desculpa, isso não é profissão, é diversão. Por que que eu tô falando isso? Porque eu fui no urologista gay, tem uns cinco meses, mais ou menos, e quando eu cheguei lá, a secretária dele já tava com a bolsa na mão, me esperando na porta, lá embaixo, assim. Aí eu falei, ah, Luiz, até bem que você chegou, que o médico falou que assim que você chegasse, eu já pude ir embora. Aí eu falei, mas são duas da tarde. Ela falou, pois é, uhul, e foi embora. Eu falei, caramba! Aí eu falei, beleza, já tô aqui. Quando eu entrei, quando eu entrei na sala do médico, ele tava encostado assim, ele falou, oi, Luiz, tudo bem? Fecha a porta. Aí eu falei, não, doutor, deixa aberto aí, porra. Ele falou, não, fecha a porta. Ele falou, não, deixa aberto. Ele falou, não, fecha a porta. Eu não quero que ninguém atrapalhe o meu serviço e piscou pra mim. E eu, sem querer, pisquei junto, olha a merda feita, entendeu? Porque quando você pisca junto, você tá dando uma válvula, é nosso, tamo aí, entendeu? É aquele negócio assim. Aí ele falou, sabe quando você fecha a porta e deixa a mão aberta? Eu fiz assim, deixei a mão aberta. Ele falou, posso dar uma olhada no menininho? Cara, eu me arrepiei todo. Eu me arrepiei porque eu falei, cara, esse cara é evidente também, tem um menininho do meu lado aqui, essa porra de um fantasma. É um menininho todo de branco, descalço, fodeu muito, tô no andar, né? Aí ele falou, não, não, o menininho apontou pro zíper. Aí eu falei, ah, entendi, o menininho eu entendi agora. Desculpa aí, doutor, entendi. Aí eu abri o zíper. A moça até olhou assim, ela fez, nossa, não, não vou mentir, não vou mentir, eu vou falar a verdade. Eu abri o zíper. Aí ele começou a examinar. Nossa, é sempre assim. Eu falei, ah, doutor, quando ele não quer comer, fica assim, velho. Não adianta nem assistir, faz até careta, não quero, cara. E ele continuou. Cheiroso. Por que é isso? Por que é isso, doutor? Por que coisa? Ele falou, ah, Luiz, não adianta, vou ter que fazer exame oral. Eu falei, exame oral? Ele falou, pô, ele é médico, né, ele estudou pra isso, quem sou eu pra... Por favor, então faz, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, peraí, doutor, isso é ético? Ele falou, hum, hum, com certeza. Ai, que medo, desculpa. Esse é o final mesmo, viu, da piada? É. Desculpa.